Olá parceiro do canal, seu PC está travando, não fique desesperado, eu sou o Tony Sacramento, e nesse vídeo irei te ajudar a limpar o seu PC, sem nenhuma dificuldade, vamos para o vídeo. Primeiro eu quero agradecer, adeus por mais um vídeo, claro, não me esquecendo de agradecer você, parceiro do canal, e você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Esta limpeza que vou te ensinar, vai deixar o sistema do seu PC muito mais rápido. Vamos começar na área de trabalho, na área de trabalho, você vai apertar a bandeira do Windows mais a letra R. Você irá digitar, porcentagem, temp, porcentagem, e dá um ok. Selecione todos esses arquivos e delete todos. Ficará alguns arquivos, certamente porque está em uso. Selecione, e delete novamente, voltando de novo para a área de trabalho. Bandeira do Windows mais a letra R, digite o nome recente. E dê novamente um ok. Selecione novamente, todos os arquivos e delete. Novamente na área de trabalho, bandeira do Windows mais a letra R, digite o prefete. E dê um ok. Clique em continuar. Selecione todos os arquivos e delete. Segundo passos, na área de trabalho. Iremos no disco local C. E clique no lado direito do mouse. E vá em propriedades. Clique em limpeza de disco. Selecione todos os arquivos. Dê um ok. Vai aparecer esta mensagem. Clique em excluir arquivos. Agora vá em ferramenta. Em otimizar. Selecione todos os arquivos um por um. Unidades de disco rígido. E clique em analisar. Depois de analisado. Agora dê um clique em otimizar. E selecione um por um. E otimiza. Isso dependendo do seu PC. Isso irá demorar um pouco. Mas antes de ainda terminar esse tutorial. Peço que ajude o canal. Deixando o seu lindo like. Com isso. Sempre vou trazer novidades. Depois de terminado. Agora vai no seu navegador. E clique nos três pontinhos. Vai em histórico. Vá em limpar dados de navegação. E depois em limpar dados. Faça isso em todos os navegadores que você utiliza. Depois de limpar dados de navegação. Vá em busca e digite. Tony Sacramento. No meu canal. Abraange de vários assuntos. Faça uma visita. Muito obrigado e até o próximo vídeo.